E aí galera, aqui é o Brandon Games E aqui, Tornadeno Freddy Fazbear Pizzeria Simulator Isso mesmo E aqui Eu já comprei esse pão E Já comprei O que aparece no início Rocks Flash Freddy São Dinho é só pra esse Pessoa do Faicot Misericórdia Não esqueço dele Olha aqui Olha como Esse bostinho aqui O paradão Sai parando Esse é ele Que é bem legal Que é bem legal Meu Deus Tem dois As matrões nessa noite já Tem dois Eu posso ganhar Como não? Dovinado E Lucas Eu vou morrer Quê é? Eu vou forbrir Eu vou forbrir Eu vou forbrir Eu vou forbrir Ok Eu vou forbrir Eu vou forbrir Eu vou forbrir o e aí é tudo quieto pronto Misericórdia, quase levou um susto agora, não estou brincando, quase levei mesmo. Misericórdia, mei. Misericórdia, vai para lá. Tudo sob controle ainda, tudo sob controle. Misericórdia, se eu vou ficar bem falando, vai para cá, bispo. Misericórdia, desliguei. Desliguei. Vai para lá, por si. Quero vir aqui não, desliguei. Desliguei tudo. Um bicho aqui, um bicho aqui. Que liga e já morro. Espera muito. Que houve um barulho aqui, um eu fui embora. Que houve um do outro lado. Um eu fui embora. Vem embora. Vem embora. Vem embora. Não quero você aqui não. Vem embora. Vem embora. Vem embora. Vem embora. Vem embora. Ai, vou para cá, Josué. Misericorda. Eu já tenho dois armatronics, vou ficar atento agora. Atento. Eu ouvi um barulho de tudo Eu ouvi Eu ouvi Vou brincar não Desliguei tudo pra ninguém ver Tudo lá pra cima, vai embora Bicho feio Espera aí Vão embora bicho Eu ouvi você não Misericord Bicho não me mate Tu foi embora Espera quando tu vê Tipo 100 E nem de 2 eu paro Tu por cá Vai embora Espera Eu fui embora Já Vem embora Eu fui embora Vem embora Vem embora Tchau 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 Temos aqui, olha, para cá. Sai daqui. Vem embora. Bruno, olha. Tudo só para construir. Tudo só para construir. Viu? Vamos lá. 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 Nenhuma tarefa feita Eu vou usar o velho, vai para lá Eu sei que está sendo mais difícil Não, eu gostei de ninguém Meu Deus Sim 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 Consegui 30 mil 300 300 300 Dona dinheiro Consegui Brinquedo patinho Brinquedo patinho Comi baeia Comi Suasco De novo De novo De novo Lá Scression De novo Gritos Gosteste De novo De novo não não tem dinheiro que pedir oi que quer dar uma sorte e eles pegam só do mundo ouai quem não vou Seguem mais sem Estou disto mesmo Pode ser melhor Por que melhor? Tem mais brinquedo para comprar Diga esse não Não sei, vamos ver Comprei Tchau Esquef Estou embora Estou curando Estou estranhas Estou todando Entrando Não há Não há Não há e aqui 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 e isso chega aqui 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 e aí por aqui E aí E aí E aí E aí com todo o mal, que é uma brinca, 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 ah, já, já, mil, ou cem, misericórdia, carico, nossa, mais cem, para jogar esse jogo, carico, eu jogo esse jogo, quero ficar bem normal, e peço mais um top, peço, 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 e peço, não, não, não posso comprar o risco, não dá para comprar, hum, o que o meu carro? porque os 500, é um toque mais levar, eu não vou mais, eu vou parar de comer, hum, por que os 500? são a changer oi 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 ele, ele ou ele não, não porco não que, que, que que, que hip frog, comprei foi aqui pra não ficar com os postos tem frog sério tá ficando top viu galera lá no Gustavo e no Mr. Dennis e pessoal, galera inscreva no meu canal, tá bom? por favor ativa o sininho e na notificações e o 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